Você vai acompanhar Agro em Destaque. Muito bom dia, hoje segunda-feira, dia 9 de março de 2020, são 7 horas e 30 minutos. E está no ar o Agro em Destaque, com apoio de Panevita Bagueteria, Primatec, Cometa Peças Agrícolas, Emporio Grill, Sonata Musical, a ProSoja MT, Lírios Hotel, a Academia Boston Fitness, Lava Jato do Joãozinho, Restaurante Fênix, Office Informática e Speed Racing. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre preços globais de alimentos que caem em fevereiro afetados pelo coronavírus. Muito bem, olha os preços de alimentos que caíram em fevereiro, após quatro meses de aumentos sucessivos, com a disseminação do coronavírus impactando a demanda por alguns produtos, informou a Agência de Alimentos da Organização das Nações Unidas. Muito bem, o índice de preços dos alimentos da Organização para a Agricultura e a Alimentação, que mede as variações mensais de uma cesta de cereais, aleuginosas, laticínios, carne e açúcar, teve média de 180,5 pontos no mês passado, queda de 1% até janeiro. Olha, a FAO também aumentou aí levemente a previsão para a produção de cereais, prevendo uma safra totalizando cerca de 2,719 bilhões de toneladas em 2019, onde acima de uma previsão anterior de 2,715 bilhões e cerca de 2,3% superior à safra de 2018, onde o índice de preços de óleo vegetal cai 10,3% em relação a janeiro, devido uma queda nos preços de óleo de palma, onde, enquanto o índice de preços de cereais, recuou 0,9% com os preços internacionais de todos os principais cereais, exceto o arroz em queda. Olha, o coronavírus também atingiu o índice de preços da carne, que caiu 2% no mês devido às menores importações da China, epicentro da epidemia, que até agora já infectou pelo menos 95 milhões de pessoas em todo o mundo e causou mais de 3.200 mortes. Muito bem, essas e outras notícias a gente acompanha agora no Agro em Destaque. Agora vamos falar do momento AproSoja. Momento AproSoja. Apoio. AproSoja Mato Grosso. Momento Apro... Muito bem, olha, entre produtoras associadas e colaboradoras, a Associação dos Produtores de Soja e Milho, contra o aumento de 510 mulheres, com o aumento atualmente com 510 mulheres, elas ocupam lugares de destaque na diretoria, entre os delegados, coordenadores, gestores, supervisores e analistas. O presidente da entidade, Antônio Galvão, pontuou que a força feminina é extremamente importante para o desenvolvimento e fortalecimento da entidade, onde a participação da mulher em todos os segmentos e setor é muito importante, seja dentro de casa ou no trabalho. E aqui não é diferente. Temos que valorizar essas guerreiras, atuantes, produtoras, rurais, delegadas, coordenadoras que estão aí na lida e no campo, aquelas que dedicam aí seu tempo também a colaboradores e que nos ajudam aí nas ações no dia a dia. Enaltou aí Galvão, lembrando o Dia Internacional da Mulher, celebrado aí no dia 8 de março. São 482 produtoras de alimentos associados aí à ProSoja, que somam quase 10% aí dos cargos de alto escalão da associação. Já os colaboradores, as colaboradoras representam 60% aí do quadro de funcionários e 57% estão nos cargos de destaque, onde elas também estão aí no campo, representando 36% aí dos supervisores do projeto. São mulheres fortes que fazem parte aí da história de 15 anos da ProSoja. Histórias de superação, força, coragem, determinação, dedicação, onde o amor é o que você vai ver agora neste especial, né, o Dia Internacional da Mulher. Muito bem, olha, para você são 7 horas e 34 minutos. Grupos, né? Muito bem, são 7 horas e 34 minutos. Olha, grupos femininos, né, de cavalgadas, essa foi a matéria que a gente falou um pouco também sobre o Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8 de março. Agora, olha, grupos femininos de cavalgadas crescem pelo interior do Brasil. A atividade foi muito tempo restrita a homens. Hoje em dia, cavaleiras cruzam cidades para fazer aí novas amizades e celebrar aí o cavalo. Olha, bacana, né, neste domingo foi celebrado então o Dia Internacional da Mulher. E o Globo Rural foi acompanhar aí as atividades, que antes era quase exclusiva aí dos homens, mas que agora tem grande participação feminina, onde há cavalgada. Olha, ao longo da história humana, depois aí da caminhada, cavalgar talvez seja o meio mais antigo de aproximar as pessoas, onde o cavalo nos ajuda a arte, né, de promover o encontro e de fazer amizades. Douglas Cássio Alves é presidente da Cavalaria de São Benedito, é um evento que juntou mais de 2.500 cavaleiros, atraindo multidões pelo sul de Minas Gerais, onde o movimento para devotar o santo começou em 1727. Muito bem, a gente está comentando, falando aí sobre o Dia Internacional da Mulher, que não é só em alguns meios, mas sim em todos os meios, inclusive aí na agricultura. E a gente fala também aí, olha, o Globo Rural fez aí a sua homenagem às mulheres, onde contando sobre a tradição, com quase 300 anos de história, havia uma proibição, mulher não podia participar. Olha, mas entre os devotos de cavalo, ou melhor, dizendo, entre as devotas do cavalo, uma coisa diferente está acontecendo. E quem sabe, surgindo até uma nova tradição. Muito bem, essas são as matérias de hoje para você, aqui do Agro em Destaque. São 7 horas e 36 minutos, e a gente volta amanhã. Hoje foi especial aí, a mulher, né? O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um bom dia a todos, e a gente volta logo mais, a partir das 17 horas e 20 minutos, com a segunda edição do Jornal Opnews. Você sabe que o novo agro precisa de tecnologia, gestão e sustentabilidade. Isso é compromisso com o meio ambiente. A partir de agora, aqui na TV UP, você vai acompanhar Agro em Destaque.